Oi, pessoal. Então, a gente começou toda essa história, falando de vetores, indexação segura, justamente pela indexação. E a gente fez um monte de coisa até agora, a gente pegou, implementou a função length, replicate, fizemos o filter, fizemos head, tail, init, mas ainda está faltando o aqui viemos aqui, da nossa implementação de vetores. E é basicamente a indexação propriamente dita, né? Nós queremos implementar a nossa versão da função, aqui que eu vou colocar como exclamação, né? Para não dar conflito com exclamação, exclamação de listas, mas basicamente a gente quer uma função desse tipo, que receba um vetor na, que devolva um a, e ela vai receber também o índice, né? Que eu quero ler desse vetor. A gente já tinha visto, né, o uso de índices, por exemplo, como o SNAT, para ter a certeza de que os tipos batem. E o que a gente tem que fazer aqui também é passar algo parecido com o SNAT, mas a gente precisa ter um valor do vetor e seja restrito ao tamanho máximo do vetor, que é N. No SNAT a gente cria valores que a gente quiser, e a única coisa que a gente consegue guardar, associar, são coisas desse tipo, né? SNAT de N, por exemplo, a gente só consegue associar que o N do SNAT é igual ao vetor. Mas a gente não consegue garantir, por exemplo, se aqui for um M, que o N seja menor do que o N, ou que o N não seja maior do que o N, né? A gente precisa de uma estrutura um pouquinho diferente do SNAT, mas ainda assim muito parecida, para que isso funcione, né? Então, vou deixar esse cara aqui comentado, e a gente vai ver como que a gente vai preencher aquilo lá. Para fazer isso, a gente vai criar um novo tipo. Esse novo tipo a gente vai criar, vai chamar de índice, e ele tem duas regras. A primeira regra é a seguinte, regra 1. A regra 1, ela diz que se eu tenho um vetor que tem pelo menos SN elementos, então se o vetor tem SN elementos, ou seja, pelo menos um elemento, porque se o N for zero, ele tem um. Se ele tem um, vai ser que é dois, né? Então, se ele for maior do que zero, o tamanho do vetor, eu posso pegar o elemento zero. Então, posso pegar o zero. Essa é a regra 1. A regra 2 diz o seguinte, bom, se então nós temos um índice que já foi criado, seja lá como for. Para o iésimo elemento, então se temos um índice para i, de um vetor que tem N elementos, de um índice. Então, a gente pode criar um índice i mais 1 para o vetor de SN elementos, ou seja, se eu tenho um vetor que tem tamanho N e eu tenho um índice que é válido para aquele vetor de tamanho N, se eu pegar um vetor de tamanho N mais 1 e pegar o índice e somar 1, esse índice continua sendo válido. Então, essa aqui é a nossa base indutiva e esse aqui é o nosso passo indutivo, basicamente. Então, vamos criar um tipo de dados aqui, o nosso gadget, baseado nessa ideia. Então, eu vou chamar ele de índice ix, índex de N, que é um índice para vetores de tamanho até N, onde a gente vai ter o índice zero. O índice zero é o cara que vai ser a nossa regra zero ali, a regra 1. Qual que é a regra 1? Se eu tenho um vetor, se o vetor tem SN, eu posso pegar o zero. Então, se o meu vetor tem SN, é um índice para um vetor que tem SN, o tamanho do meu vetor tem pelo menos 1, então eu posso criar um índice zero. E a regra 2? Bom, a regra 2 é a regra do sucessor, né? Então, se eu tenho um índice pronto para um vetor de tamanho N, seja qual for, então eu também posso criar um índice para um vetor de tamanho S de N. Isso aqui é a nossa regra 2. Beleza. Então, só para complementar, eu vou colocar uma assinatura aqui para dizer que o índice é um natural para um tipo. Então, dado o número natural, que está definido aqui em cima, né? Eu devolvo um tipo, que é o do índice. Muito bem. E para a gente conseguir ver o que a gente está trabalhando, eu vou também derivar uma instância de show para índice de N. Notem o seguinte, esse tipo de dados que a gente criou, ele é muito especial. Especial em que sentido? Bom, deixa eu voltar aqui para o GHCI, recarregar o código. Muito bem, tudo carregado. Ele é especial no seguinte sentido. Note que o tipo Ix de N, ele tem exatamente N habitantes. Ou seja, para um vetor que tem tamanho N, eu tenho exatamente N índices. E esses índices são representados pelo Ix de N que também tem exatamente N índices dentro dele. Como assim? Então, vamos ver, por exemplo, esse tipo aqui. O tipo índice de S de 0. Então, é um índice para vetores de tamanho 1, né? Isso aqui é equivalente a 1. O sucessor de 0 é 1, então o índice para vetores de tamanho 1. Então, se eu pegar e declarar um índice para posição 0, índice para posição 0, que é deste tipo. O que ele está reclamando? O que ele está reclamando? Not-in-scope-tech-constructor-class-sz. Não é sz, é um natural lá? Cadê? Ué? Sz. Ah! Isso é uma coisa que enche muito o saco. É bom que tenha acontecido. Apesar de eu ter declarado aqui que eu estou usando a extensão DataKinds, quando a gente vai aqui para o GHCI, ele não habilita aquelas extensões, mesmo que eu tenha carregado o arquivo, por padrão. Então, eu tenho que dar um 7xDataKinds aqui para que ele possa aceitar. Então, feito isso, ligado à extensão. Ele funcionou, mas ele está dando uns warnings aqui. Ele está falando, olha, unticked Promoted Constructor. De novo, basicamente, né? Eu estou usando o s sem aqui o apóstrofo. E apesar de eu ter colocado aqui no, nas opções, né? Do meu arquivo, isso não se estende aqui para o GHCI. Então, eu também tenho que setar na "-w", no, Ticket, Volted Constructors. Ok. Feito isso, agora ele vai funcionar. Então, ok. Então, eu fui capaz de criar um índice 0 para um índice de tipo para vetores com tamanho 1. Vamos ver se eu sou capaz, agora, de criar um índice para o índice 1, né? Que seria o ixs de ixz e manter esse tipo. Então, nota é o seguinte. É o mesmo tipo que eu tinha antes, mas agora eu estou pegando o sucessor do índice 0, ou seja, o índice 1. É o índice 1 num vetor que tem tamanho 1, ou seja, um índice inválido. Se eu tentar criar esse cara aqui, eu vou receber um erro. E aí, olha só. O entendimento de como esse índice funciona dá no entendimento desse erro. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu não consegui encaixar o tipo sucessor de n0 com 0. O tipo que eu esperava era o índice de s de 0 e eu recebi um s de s de 0. Vamos voltar um passinho e tentar criar o caso base da nossa recursão, que eu quero criar um índice de 0, um índice 0, para um vetor de tamanho 0, não um vetor de tamanho 1. Um vetor de tamanho 0 não tem nenhum índice que seja válido. Então, eu não posso conseguir criar um índice 0 nesse caso. E a hora que eu fizer isso, de fato, ele fala, olha, eu não consegui encaixar o índice s de n0 com 0. Eu não consegui fazer esse encaixe. Então, eu vou copiar esse erro aqui e vou voltar aqui na definição para a gente tentar encaixar e ver o que está acontecendo. Vou colocar esse cara aqui e eu vou colocar no comentário. Quando eu chamei... Ah, deixa eu pegar a expressão também, né? Para facilitar. Ah, cadê? Está aqui a expressão. Beleza. Então, quando eu chamei esse construtor de valores que é... Opa, está ali embaixo, né? Deixa eu jogar ali para baixo para facilitar. Aqui. Quando eu chamei esse construtor de valores Ixz, ele vai cair aqui. E ele vai me devolver um índice, como eu estava esperando. Mas a variável de tipos, né? O parâmetro aqui de tipos do índice é o sucessor de algum número. E ele vai tentar encaixar esse sucessor de algum número com z. Mas z não é sucessor de número nenhum. Então, ele nunca vai conseguir encaixar este z, que é esse z apóstrofe aqui, com sucessor de algum número n0. Porque para z ser igual a sucessor de n0, seria necessário que existisse um número menor do que zero para que zero fosse sucessor de algum número. Então, ele nunca vai conseguir encaixar. E a mesma coisa acontece nesse passo aqui de baixo. Se a gente tentar... A gente tentou, aliás, né? Se a gente tentar pegar o sucessor de um ix de zero e falar que o tipo é sucessor de zero, olha só o que vai acontecer. Ele vai tentar pegar o ix de zero por padrão já sucessor de alguma coisa. E esse sucessor de alguma coisa que eu passei como parâmetro aqui, eu vou pegar o próximo sucessor dele. E aí a gente tem esse s de s de n0. Só que s de s de n0 tem que ser igual a s de zero. Ou seja, de novo, a gente precisaria ter um número tal que o sucessor desse número fosse igual a zero para que isso pudesse ser encaixado. Eu teria que conseguir substituir zero por sucessor de alguma coisa. Essa alguma coisa não existe. E quem garante que essa coisa não existe? O nosso próprio gadget, né? é esse cara que garante que eu sempre vou pegar o sucessor e esse cara que garante que não existe nenhum número cujo sucessor seja zero. É impossível. Então, a gente não consegue construir um índice que seja inválido. E a gente pode brincar com isso com índices maiores, né? Então, vamos fazer aqui um índice de tamanho 3, né? Índice para vetores de tamanho 3 chamar índice V3 que vai ser igual a um índice de sucessor de sucessor de sucessor de zero. Então, tem aqui esse tipo índice V3. Então, esse tipo índice V3 eu posso usar para falar, por exemplo, o índice de zero do tipo índice V3 Beleza. Perfeito. É válido. O índice sucessor do índice zero, ou seja, o índice 1 do índice V3 ainda é aceitável, né? O sucessor do índice 1 que é o índice 2 num vetor de tamanho 3 ainda é aceitável. Agora, se eu tentar pegar o índice do sucessor do sucessor do índice zero, ou seja, o índice 0, 1, 2, 3, o índice 3 de um vetor de tamanho 3, ele é inválido, porque seria o quarto elemento do vetor dado que ele é indexado com base zero. E aí, a gente recebe finalmente um erro que o tipo não bate, né? é impossível. E aí, se você for olhar aqui, a gente precisaria conseguir encaixar o sucessor de N0 com Z, né? Então, precisaria existir um antecessor de zero que não existe. Então, esse tipo índice, ele é um tipo especial nesse sentido. é só, você só consegue construir N valores para um índice de tamanho N. Você não consegue construir mais valores do que isso. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns pacotes que implementa esse cara mais adiante, mas, por enquanto, está por aqui. E agora, a gente está pronto para implementar o nosso vetor. Então, agora eu posso dizer que o meu operador de indexação para um vetor de tamanho N exige um índice válido para vetores de tamanho até N e devolve um valor A do tipo do vetor. E aí, agora, eu tenho certeza que esse índice é válido, porque é impossível criar um índice inválido usando esse cara aqui. Legal! Então, vamos fazer a implementação. fiz indexado. Se o índice que eu estiver procurando for o índice zero, então, eu devolvo o x. É o primeiro elemento que eu estou atrás. Está tudo resolvido. Se, por outro lado, não for zero, então, eu vou ter um vetor aqui que tem a cauda. Eu vou ter um sucessor de um índice e esse sucessor existe porque ele não é zero, porque eu já testei nesse caso aqui. eu vou ter um sucessor de um índice. Vou chamar aqui de i. Ou seja, i é igual a esse índice todo menos 1. É a mesma ideia de descascar o sucessor dos números de piano que a gente já fez nas outras funções que a gente implementou para o nosso vetor. Por exemplo, aqui no... Cadê? Cadê onde a gente fez isso? Cadê a função de ti que a gente criou? Aqui. Esse mesmo truque que a gente tinha feito de descascar o sucessor aqui do número de piano para fazer menos 1 é a mesma ideia que a gente vai fazer aqui em cima para descascar o índice. Então, a gente descasca o índice, pega o número interno, ou seja, pega o índice logo abaixo. Como a gente está jogando fora a cabeça, então, resta para a gente a gente fazer simplesmente a chamada recursiva de xs indexado em i. E está tudo certo agora. Agora as coisas funcionam. Se nós tentarmos mandar o índice aqui sem fazer essa... sem fazer descascamento, né? Se eu, por exemplo, tentasse fazer isso aqui, a gente já receberia um tipo, um erro de tipos aqui porque esse índice aqui não é um índice válido para um vetor de tamanho xs. Ele é um índice para vetor de tamanho xs mais 1. Então, a gente é obrigado a fazer o descascamento para poder pegar o índice interno para poder colocar aqui e os tipos baterem. E com isso, a gente tem a nossa indexação. E é interessante notar, né? Se a gente fosse implementar a mesma coisa para listas, vamos criar uma indexação para listas aqui também, só vou chamar de outro nome para não ter conflito. Se a gente tivesse uma lista de a e quisesse o índice inteiro e devolvesse um a, a implementação é muito parecida. Eu teria aqui a lista, a cauda que eu vou ignorar, indexada em 0. Então, eu devolveria o próprio x. Se não, indexada aqui em i, eu devolveria x indexado em i-1. Então, a implementação é muito, muito parecida. O que ele está reclamando aqui? Aqui é x, né? Ele está reclamando que eu não estou tratando os casos, todos os casos, né? Porque a gente também tem o caso da lista vazia, né? E a lista vazia, seja qual for o índice, que eu teria que dar um erro, né? Isso, no nosso caso, no nosso caso aqui, é impossível de acontecer, porque o nosso índice sempre vai ser válido. Ele é garantido pelo nosso tipo. Então, sempre eu vou conseguir indexar o vetor e sempre vai funcionar. Aqui não, né? Eu tenho que eventualmente lançar um erro em tempo de execução, caso isso aconteça. Isso aqui nunca vai acontecer aqui, porque você nunca vai tentar conseguir compilar um código que tente gerar um índice inválido. e mais ainda, né? Nada que impede de eu colocar um negócio errado, tipo isso aqui. Isso aqui vai continuar compilando. Por outro lado, se eu tentar fazer isso aqui, eu vou ter um erro de compilação. Os tipos não vão bater, né? Então, desse jeito, a gente consegue limitar os problemas. Na verdade, o que eu fiz vai acabar passando, né? Porque se a gente tivesse que acessar um índice à frente, né? Eu teria que fazer o contrário. Eu teria que tentar pegar o índice errado aqui, igual eu tinha feito antes, né? Se eu tivesse isso aqui, né? Isso aqui não vai funcionar. Esse aqui vai dar um erro. Outro caso vai funcionar porque, na verdade, eu estou pegando o índice menos 1, né? E como o índice menos 1, ele nunca vai ser menor do que 0, porque não existe um índice menor do que 0, ele sempre vai ser válido. Só que aí ele vai reclamar que eu não vou estar pegando o padrão... Ele vai reclamar, ele vai dar um warning, né? Que eu não estou pegando o índice 0, né? Aí ele está falando, ó, os patterns não são exaustivos. Ou seja, está faltando eu capturar o padrão para a primeira posição do elemento. Então, apesar de não ser um erro, ele nos dá um warning, avisando que tem alguma coisa esquisita nessa implementação. Legal! Então, agora com isso a gente conseguiu indexar. E aí a gente pode brincar um pouquinho com isso aqui lá no GHCI, né? Então, posso ir para o terminal e eu vou criar um sinônimos aqui para a gente acessar os nossos... o nosso vetor. Então, o índice 0 vai ser o ix 0. O índice 1 vai ser o ixs, né? O sucessor, 0. o índice 2 vai ser o ixs, de 1. E o 3 vai ser o ixs, de 2. E, só para acabar aqui, 4 vai ser o ixs, de 3. Note que aqui, nessa declaração aqui, eu não estou colocando os tipos, né? Para que tamanho de vetor esses caras servem. Então, se eu pegar o tipo de 2, por exemplo, a gente vai ter uma variável de tipos aqui, que ainda não foi vinculada a nada. Então, no momento que eu tentar usar esse índice, é que essa variável de tipos vai tentar ser vinculada com o índice do vetor, na verdade, com o tamanho do vetor, e eles têm que conseguir ser consolidados, né? Se não conseguir, a gente vai tomar um erro parecido com isso aqui. Muito bem. Então, agora a gente pode criar um vetor. Então, eu vou criar aqui um vetorzinho, que vai ser aqui, por exemplo, primeiro, terceiro, terceiro, e finalizar aqui com um new, né? Feito isso, criado o nosso vetor. Muito bem. Se a gente imprimi-lo, está lá. Primeiro, segundo, terceiro new. E agora eu posso tentar indexar. Indexar na posição zero, por exemplo. Opa! Not in scope. Será que eu não recarreguei? Então, vamos ver se está no escopo agora. É. Eu não tinha recarregado. Significa que eu tenho que redefinir tudo isso. Então, o vet, um, ah, tinha um zero antes, né? Tropeira. Zero, um, dois, e o três já é o suficiente para fazer o nosso teste, dado que o nosso vetor só tem três elementos. Então, agora eu posso fazer o que eu tentei fazer agora há pouco, né? Posso indexar o vetor na posição zero, e devolve lá. Primeiro. Posso indexar na posição dois, devolve lá. Terceiro. posso tentar indexar na posição três. E a posição três, ela está fora, né? Porque o nosso vetor tem zero, um, dois. O último elemento é o elemento dois. Então, se eu tentar acessar na posição três, ele tem que me dar um erro. E ele me deu um erro. Só que note o erro que ele me deu. É um erro de compilação novamente. É um erro de compilação e não um erro em tempo de execução. Quando a gente roda isso aqui dentro do GHCI, dá impressão que é um tempo de... em tempo de execução, porque ao momento que eu dou enter, ele compila e roda. Então, as duas coisas acontecem quase que a nosso... para quem está de fora ao mesmo tempo. Mas isso aqui é um erro de compilação. Se eu colocasse isso no código, isso daria um erro durante a compilação e não durante a execução. Então, agora a gente tem a garantia que o nosso vetor não vai ter esses problemas de acessos inválidos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo índice que a gente criou aqui. Esse tipo índice, ele é conhecido na literatura como tipo finite. Finite é basicamente um tipo... Finite de n, por exemplo, é um tipo que tem n valores dentro dele. É um tipo que comporta n valores. Por comodidade, quando a gente tem um tipo finite e ele tem, por exemplo, 5 valores, a gente chama os valores que ele contém de 0, 1, 2, 3, 4. Você poderia chamar do que quisesse. Existe um pacote finite type leads para o Haskell que serve para fazer a implementação exatamente disso que a gente fez na mão aqui, que a gente pode usar para facilitar as coisas. e ele tem, inclusive, funções que você usa para transformar de um inteiro para um finite e de um finite para um inteiro também, né? Fazer essa jogada de um lado para o outro. Aqui a gente não implementou isso porque a gente criou os nossos índices 1, 2, 3, 4 ali na mão, né? Mas aí está tudo muito interessante, muito bonito. Mas para que serve eu indexar um vetor com índices que eu tenho que saber em tempo de compilação quando, na verdade, pode ser que esse índice só vá saber durante a execução, quando o usuário digitar em uma tela, por exemplo. Olha, eu quero pegar o quinto elemento dessa lista. Quero pegar o quarto elemento dessa lista. Aí vai lá o usuário e digita um negócio que é inválido. Poxa, se o usuário que vai decidir, ele vai tirar ali da cabeça dele um número em tempo de execução e a nossa lista ter o número de elementos ali, pode ser que a gente não consiga atender a requerção do usuário. Então, é inevitável que a gente vá ter uma falha durante a execução. Uma falha não precisa ser o programa capotar, né? Mas, basicamente, a gente não vai conseguir atender a execução daquele usuário. Então, como que pode, se de um lado aqui a gente tem uma discussão um tanto filosófica, né? Como é que pode ser um lado a gente garante que o índice, ele é sempre válido e o usuário do outro lado vai digitar um número que pode ser um número inválido? Como é que a gente concilia essas duas coisas? Como é que pode a gente fazer essas coisas funcionarem? E aqui, essa discussão um pouco filosófica, se é assim, se a gente não tem controle sobre o que o usuário fez, será que vale a pena a gente ter toda essa trabalheira que a gente teve até agora para fazer a junção dos tipos, para ter todas essas garantias? E o fato é que sim, vale a pena. Porque, apesar do usuário lá do lado dele, ele poder digitar um número completamente arbitrário, completamente fora dos limites do nosso vetor, a gente tem a certeza de que a implementação que a gente fez para todas as funções dos vetores, elas são seguras. Elas não vão falhar se você passar... Na verdade, você não vai conseguir nem passar valores inválidos para elas. todas elas são seguras. E aí, a gente restringe, a gente isola, a gente contém o problema que pode acontecer, por exemplo, o usuário digitar um número errado só em uma função. Que função é essa? É a função que vai fazer a conversão de um valor que o usuário digitou, ou quem veio de um arquivo, ou enfim, foi calculado de qualquer lugar, para um índice que tem que ser válido para aquele vetor. Então, se essa função que faz a conversão de um valor de tipo de execução, durante o tempo de execução, para um índice, ela não conseguir fazer essa conversão, ela devolve, por exemplo, o maybe, né? Ela pode devolver um just, um índice ou um nothing. Se, por outro lado, ela conseguir fazer essa conversão, ela tem a certeza que ela vai passar esse valor para frente e que todas as implementações do vetor que a gente fez, elas vão funcionar, porque elas são seguras e elas estão verificadas pelos tipos. Então, ainda que exista isso, a gente consegue fazer, ainda vale a pena fazer todo esse tratamento que a gente fez. Bom, implementar essa função que faz essa conversão de coisas, de tempo de execução para o sistema de tipos, em geral, não é muito fácil e é impossível de fazer sem alguma roubada, alguma roubada bem forte. Existe um pacote que eu já comentei no vídeo anterior, chamado Singletons, que faz essas roubadas todas para nós de maneira automática. Então, se alguém estiver desenvolvendo alguma coisa mais longa, mais séria, usando isso, eu recomendo que use o pacote Singletons, mas que nesse curso a gente vai acabar não abordando, porque valeria muitas aulas só para ele. Então, a gente vai fazer a parte do que o pacote Singletons faz. Em geral, o pessoal combina Finite Type Leads, aquela outra essência que eu falei, que implementa esse índice com Singletons, para fazer tudo funcionar. Mas mesmo o pacote Singletons, ele usa por baixo dos panos algumas funções mágicas do GHC. E essas funções mágicas é o que permitem ele fazer essa, atravessar essa fronteira entre o nível de termos e o nível de tipos. E essas funções mágicas são o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, até lá.